Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash Boa Bola de cabeça, o repote é do Maria Rossi vai arriscar pé direito Olha! Caraca, que golaço, mané! Nem é possível, velho Rossi, mano É um bom jogador Rossi é um bom jogador, mano Mas que golaço é esse, mano? Eu tava aqui como? Viajando, mano Que golaço, mano Mano, olha Surpreendeu a todos Tum, tum Tocou Rossi, matou no peito e chutou Que isso, Everton? Que isso, goleirão? Ô, goleirão, ô, goleirão Entrega a lua, goleirão Não pode, mano Um gol desse a bola nem veio muito Pan, mano Nem veio muito rápido, mano Que isso, mano? 11 minutos é o gol do Bahia aí, ó Do Rossi Ô, Everton Ah, frango aí, mano Porque, porra, não veio com aquela velocidade não, mano Esquece Everson O nome do cara É Everson Eu viajando, é Everson É Everson O Everson falhou na missão aí Porque veio devagar, mano E, ó Buf Mais um belo gol, mano Um gol que dá um respiro Que isso, mano O Atlético Ô Será que eu apostei que o Atlético vai fazer um gol, mano? Que o Atlético vai fazer um gol Bahia vai fazer um gol Não sei só que eu apostei um 2x0 Atlético Mineiro É E aí, ó Complicando Se o Bahia fizer mais um gol Leva pros pênaltis Mas o Atlético não vai deixar, mano Duvido Agora o Atlético vai vir pra cima Mas Mas, ó O Atlético vem meio apagado aí, hein Vem meio apagado no jogo E, ó Esquece aí, ó Conseguiu escanteio ali O Rossi Rossi conseguiu escanteio Mas o Everson, hein Vacilou na missão, mano Poderia ter deixado esse gol lá, não Olha o Bahia, mano Olha o Bahia Caramba, mano Tropa Nossa, deixa eu dar um Um aqui, sei lá Mano, Bahia tá bem no jogo, hein Eu tô gostando do que eu tô vendo do Bahia, mano Sinceramente Tô impressionado com o Atlético, mano Tropa O jogo voltou aqui A câmera não voltou, mano Mas é gol do Bahia, mano O Bahia fez 2x0, porra Bora, Bahia Mano Vou explicar uma parada pra vocês Vou tá colocando o gol do Bahia Agora vai tá rolando agora, né Porque eu não consegui pegar na hora Mas vocês viram aí Vocês tão vendo aí minha empolgação Mano O Atlético Mineiro já tava apagado Antes do refletor apagar E o refletor acendeu E o Atlético Mineiro não Ou seja, 2x0 Bahia, mano Se eu fosse atleticano Estaria preocupado O Atlético Mineiro Não entrou no jogo Não sei qual a postura Que o Atlético entrou no jogo Não sei o que mudou Não sei que postura é essa Que o Atlético veio pro segundo jogo Mano Mano Era 2x0 de vantagem O Atlético não jogou, mano Só o Bahia que jogou Mano Primeiro foi um frango do Everson Agora esse mole aí dos caras 2x0 Bahia, filho Quanto que o maluco deu de atleta? Nem falou Acho que ele vai deixar um 5 Vai acabar Acabou Com 47,5 Mas gol do Bahia, mano Só no primeiro tempo O Bahia acabou com a vantagem do Galo O Bahia acabou com a vantagem Do Atlético Mineiro, mano 2x0 Bahia Rossi e Juninho Capixaba Mano Eu vou secar o Atlético Me desculpem, atleticanos Mas, mano Vou ter que secar Não tem jeito Esquece, acabou Vamos Bahia Vamos ser campeão Não, campeão também não Mas vamos ganhar Bahia Esse jogo é aquele pique Ei, Atlético Mineiro É, rapaziada Começou o segundo tempo Aí o São Paulo Tá vencendo de 2x0 O Atlético perdendo de 2x0 Lamentável Nossa, é o melhor jogador É o melhor jogador Do Bahia, mano Sério, minha mãe Esse gol triquinho é muito ruim, mano Olha só isso, mano Mano, Bahia Vamos reagir, Bahia Se o Bahia fizer o terceiro dá um choque Nossa Gol do Atlético Tá vendo? Olha aí, Bahia Porra Gol do Atlético, mano Caraca, mano Que mole, hein Que bobeira, hein Nossa senhora, mano Que bobeira do Bahia Ô, Bahia Pô, pelo amor de Deus, meu Bahia Ô, Bahia Que mole, hein Tomou um cartão Vai tomar amarelo Tirou a camisa Eita, Bahia Pelo amor de Deus, Bahia É, 3x2, né Depois desse apagão do Bahia Do Atlético Mineiro no primeiro tempo Voltou no segundo tempo com outra postura O Bahia não voltou com a mesma postura E aí, topou, mano E... 3x2 agora que tá Mano Porra, mano Se tivesse mais uns 4 jogadores Igual o Rossi aí no Bahia, mano Era... O Atlético não ia conseguir vencer essa partida, mano Sério mesmo Ó, o Rossi é o melhor É o melhor jogador da partida, mano O Rossi, mano Joga muito Melhor jogador Tá jogando muito, na verdade É o melhor jogador do Bahia, mano Nem o Gilberto, mano Conseguiu entrar nessa partida Nem na outra partida O Gilberto Muito apagado no jogo, mano E se o Bahia quiser Empatar esse jogo aí Vai ter que partir pra cima, mano Vai ter que vir com aquela postura Que tava tendo no primeiro tempo Se não vier, esquece Vai rodar Vai rodar E... Eu acho que a torcida do Atlético Mesmo passando aí Vai ficar meia bolada com o Atlético Por quê, mano? É inadmissível, mano Você ter esse apagão Que o Atlético teve no primeiro tempo, mano É inadmissível O Atlético nem jogou no primeiro tempo, mano Não sei, mano Parece que os caras já entrou Ah, mano A gente já passou Vamos ficar de boa Se surpreendeu, mano Mas... É isso Atlético Mineiro na frente novamente Vambora Acabou Acabou o jogo aí, rapaziada O pós-jogo já vai estar no canal Então confere aí Confere o pós-jogo aí Que vai estar no finalzinho desse vídeo Bem no finalzinho mesmo No quadradinho aí, entendeu? Aqueles quadradinhos que aparecem no final dos vídeos Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação E deixa o comentário Do que você achou desse jogo aí Porque eu vou estar falando o meu No pós-jogo Valeu, tropa Tamo junto Valeu e vaboo Próximo plug Nóis grava Numa mansão no ocidente Eu Viso um futuro caro Gosto do brilho que sai da corrente Sabe que nóis é diferente Se não sabe Então fica ciente Se tentar com os criados é cinquenta Entre tá bala